A CIDADE NO BRASIL 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 Meus amigos estejam muito bem vindos Hoje e sempre aqui com vocês XBOY PT pessoal E aqui estamos nós Espero encontrar-vos bem de saúde Vocês a vossa família e todos Que estejam no vosso coração pessoal E prontíssimos para mais um grande episódio Aqui do nosso RODE 96 Em bom português Amigos venham daí então Já temos aqui muita ação Não sabemos bem Personagens são estes Possivelmente personagens novas Por isso estamos desejando realmente de começar Por isso venham daí O que ele está a fazer? Ok Vais a abrir não? Um automóvel de Petria Motors Petria Motors Uma nação forte precisa de carros fortes Ok O que é que ele está a fazer? Isto é o que? Isto é uma Nintendo 3DS? Com uma antena wifi toda quitada? Da cá dos meus Bom Amigos vamos tentar Olá temos aqui qualquer coisa a mais Mochila do Alex Está cheia de equipamentos legais E designs e equipamentos ainda mais legais Ok Bom já sabemos que este rapaz Nosso amigo que chama-se Alex E já agora O que é isto? Oi mais um colecionável Dance Machine Muito bom amigos Muito bom Muito bom mesmo Agora O que é que nós temos que fazer aqui? Será que dá para levantar para ver a brisa? Vamos tentar Ok vamos pôr esta Sem para abrir amigos Agora 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 Vamos responder ao que ele disse Você é o que quer falar? Aquele moustache não está mal a ninguém Só me deixe de algum lugar com eletricidade livre Ok? Precisa de pagar a minha super legal Na frente Ok amigo Precisas então de encontrar uma tomada Uma fonte de alimentação No Vá Me pergunta Eu posso multitask Como um MF Mas de caso um ponto de alimentação Mas de caso um ponto de alimentação Vamos perguntar se ele sabe Mas eu conheço um cara Que conhece um cara Que conhece um cara Que conhece uma garota Que conhece uma garota Que cruzou usando alguns túneis secretos na fronteira Ah O túneis secretos na fronteira Vou ser honesto com você A saúde pessoal A saúde pessoal é muito importante para mim Ahahahah Ok para nós também amigo Não sei porquê Agora Deve me voltar a esta beta Temos aqui mais um grupo Neste caso um par Personagens Amigos Possivelmente também estão a tentar escapar Ah De Petria Descabe Ainda De Petria De Petria Ok Que isso é o Pung Eu vendi minhas jogos Você sabe Ah Programador Um dia Todo mundo vai ter um computador como esse Não Não Seu estúpido Eu te digo Os computadores pequenos são o futuro Precisa o seu computador para comida Precisa? Precisa o seu computador para direções Isto é o futuro, irmão Eu te digo Não sei porque é mas nós acreditamos Não sei porque é mas nós acreditamos Ok, vamos jogar com ele Ele fez um joguinho para nós Não vamos fazer é satisfeito o rapaz E nós também gostamos de jogos Se não, não estaríamos aqui Vocês não estariam ainda aí amigos Aqui a seguir o nosso canal, eu espero que vocês gostem Ok Oh, espera aí É porque eu já joguei este jogo nas máquinas Não sei se nas consolas antigas Mas nas máquinas Certamente já joguei Agora nós jogamos de verdade Uh oh O Alex está a tirar as copas Somos... Aliás, joguei muitas vezes este jogo nas máquinas, amigos Claro que não era a mesma coisa, mas era parecido Cá, maluco O que é isso? O que é isso? Talvez podemos fazer melhor Talvez... Talvez... O jogador tem que pegar a arma? Talvez as bolas descer as paredes? Talvez as bolas descer as paredes? O que você acha? Ok, balas saltitantes Coletar munição Amigos, vamos com as... Balas saltitantes Neste caso fazem enriquechete Oh! Game time, dog Ele programa bem rápido Bem mais rápido do que eu Ah sim, é mais interessante O que você acha? Um bocado fácil, mas... O jogo é bom, o jogo é bom Tendo em conta, em consideração, amigos Que isto é um jogo da década de 90, certo? 90 e qualquer coisa, se não estou em erro Talvez muitos de vocês não fossem nas cheats Mas este jogo era um sucesso Como foi? Como foi? Na mesma hora E ele é um visionário Realmente ele é um visionário Agora isso é uma boa ideia Temos que fazer esse jogo um dia Você está me enganando a minha mente, homie Força amigo, força Força com a ideia que realmente vais ter futuro Nelan Eu apenas peguei a minha própria O meu intelecto é vasto e esponja Like dog Não Ah, então ficaste triste? O que é que aconteceu? Outro não responde Mas o que é que aconteceu? Algum bug? Não? Comeste algum mosquito, amigo? É É... É tudo bem, homie A sério, amigo? Desculpa lá Dissemos alguma coisa errada Ah, pois Está claro, amigos Eu não sou meus pais reales Eu não tenho memórias deles Nenhum Não importa o quão difícil eu tento Eu só tenho... Esta foto Os pais dele? Uma foto de um homem e uma mulher tirada em 9 de setembro de 1986 O dia do ataque Alex acredita que eles sejam seus pais biológicos Amigos Já tivemos vários encontros com pessoas que sofreram bastante Com este ataque Dito cujo De 1986 Ahm Os vistos Foi um dia terrível O ataque Eles aparecem por apenas um minuto Eu aprendi muito sobre os computadores Enhançando isto Sim De certa forma Acho que meus pais de bio me ensinaram sobre os computadores Obrigada, homie Acho que precisava falar E não sabia Claro que sim Claro que sim Estás aqui no coração sempre São coisas sensíveis, amigos Realmente são coisas que nos tocam no coração E é melhor calar-me já Se não começas a chorar Boa, amigo Se fosse porque eu mandava-te um abraço Mas... não dá Muita coisa má aconteceu naquele dia Já estou a ver que sim Boa sorte, amiguinho Está bem? Espero que tu realmente consigas saber tudo Caso queiras As vezes é melhor deixar as coisas Ahm Sim Realmente não estamos com gasolina Vamos ver outra vez E agora vamos fazer o que? A verdade desse carro não é meu? Então o carro é de quem? Obrigada, homie Aprecio isso Agora Brincar alguma música Nós melhoramos Estilo Ok, amiguinho Vamos embora, Alex Amigos, grande aventura que estamos aqui viver Espero que vocês desse lado também sintam o mesmo pessoal Dizer o que? 777 Jackpot Muito, muito bom, amigos E caso estejam a gostar Espero que já tenham podido Ter podido visualizar todos os outros episódios Desta magnífica série Deixem o vosso like continuamente, meus amigos Partilhem o canal com todos aqueles Que vocês sabem que tanto Ou mais que nós Amam este maravilhoso domínio dos jogos Ok? Eu agradeço de coração E siga! Que aventura! Que jogão! É por isto que nós aqui estamos, amigos Pelo amor que temos em comum realmente Ao mundo dos videojogos Que loucura, meu! Que sensação! A música então, amigos Espera aí O que é que se passa ali? Bom Não dá para passar para o outro lado da estrada Que loucura Isto é o que? Um foguetão? É o motor de um foguetão qualquer, é? Não Vamos tentar Amigos, aqui só uma panorâmica Para vocês poderem apreciar Aqui a nossa aventura também Vocês fazem parte, estão aqui no coração Sempre, sempre, sempre Ok Será que dá para abrir isto? Que ambiente magnífico Será que dá para pegar o caminhão e ir embora? Não Qualquer coisinha no lixo que possamos comer? Não Não Uma máquina multibanca aqui atrás Coisa mais esquisita A sério Uma máquina multibanca aqui atrás Assim escondida Coisa mais esquisita realmente Parece que alguém esteve aqui Realmente é um local agrável Para se estar, não é? Um bocadinho assim fora dos olhares De quem passa ali na estrada Não é? Mas esta máquina aqui um bocadinho suspeita Não, amigos? Eu Eu pessoalmente não apuria ali Mas pronto Parece tipo um Um hotel, não é? Drive-in Aqueles Aqueles que têm muito na América Motel? 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 Acho que sim Em que eles param e metem ali os carros no parque Mas isto não é nenhum hotel Acho que isto é um barco Ok, mais uma vez O tal A tal situação Que nós não vamos denunciar Amigos Quase Preferimos, e é verdade Morrer à fome Do que estar a denunciar a alguém Que está a fazer o bem Pelo menos a nossa opinião E a nossa opinião É a nossa opinião, amigos Talvez vocês tenham uma opinião diferente desse lado aí Mas amigos como sempre Ah ah Chucks não está aberto agora Renovação Não está escutando nada? Não está escutando nada? Deve ser alguma falta de audição, não? Uau Eles são um pouco Ken, deixe o garoto Ele é maluco O que é que você diga, Chuck Vá em frente, garoto Ok Mas espera aí Mas primeiro que tudo Eu venho O que é que são estes? O que é que são estes? Bem, estou fora Alguém mais quer um golpe desse cara? Ah ah Não é eu Estava fechado, não? Estava fechado A zona estava fechada Ok, acabamos de conhecer o John E aí o jogo Aquele do Air Qualquer coisa, amigos Isto é lindo, é lindo, lindo Eu gosto deste jogo Diga aí nos comentários Vocês também gostam Realmente é uma loucura jogar isto E claro, vamos tentar ganhar, não é? Aqui, oh Amigo, como é que chama? Já agora? O primeiro dos três pontos ganha Vamos fazer isso Amigo, torçam por nós aí desse lado E agora? Espera aí Oi 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 Os filhos têm seu número Não Não Você só vai olhar Vamos ver o que você tem, jovem Wolf Calma amigo, calma Calma Selecção não, mas estamos quase Vai ela, vai ela Ao posto Calma, calma Está tudo ainda por Por resolver Não mandes bitites Vais perder Queres ver? Isto é só para lhe dar uma certa ilusão Que ele vai ganhar, amigos Não só espero que não Ah, pensava que ele ia nos causar problemas, amigos E nós não queríamos problemas Ganhámos umas massas Não, por acaso Ainda não estamos Haha John era um excelente jogador E ainda mais jovem, sim Mas veio menos de fazer o campeonato nacional Acho que ainda o problema Há muitas coisas que me preocupam, Robert Acredito, acredito Acredito Oh, não Não, é só que John ainda vive no passado Chuck Serve esse cara como martir Um martir? Não dá para ser uma água com limão? O nosso amigo aqui é praticamente um adulto, não é? Não dá para ser uma água com limão? Não dá para ser uma água com limão? Não dá para ser uma água com limão? Eu acho que nós já vimos este personagem, amigos Há bocadinho eu ia mencionar isso Eu acho que já ouvimos alguns Seria o guarda florestal Que matou o nosso amigo Naquela outra vida Ai, acho que a vida tinha qualquer coisa estragada O que você colocou naquela vida? Oh 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 Amigos, já sabíamos Mais tarde Não fomos parar no hospital ou roubados Ou sem um ringue qualquer E acordarmos no outro lado do mundo Pessoal já não é mal Mas nós acho que já vimos esta personagem, amigos Você está em cháxicos, filho John e eu mesmo te levamos aqui Vem lá Eu quero te mostrar algo algo grande Bem-vindo para a escravidão secreta da brigada. E tem adquirido a chave da porta. Mas qual porta? Fecha fecha que é para eles não saberem. Pessoal isto não se faz, mas estamos só em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência... Temos que sobreviver, não é? Então um bunker? Eu e John estávamos na porta em 1986. As brigadas foram por muitos anos. Temos muitos informantes de adolescente. Esperamos que um possa nos ajudar do outro lado. O transmissor é um dos nossos maiores alcançados. A polícia é o apoio. A eleição presidencial de 1996. Voto pela mudança. Voto pela senadora Flor Harris. Temos algo especial para o dia de eleição. Espera e veja. Vamos lá. Eu vou te mostrar. O que o filho está fazendo aqui, Robert? O que o filho está fazendo aqui, Robert? O que o filho está fazendo aqui, Robert? O que o filho está fazendo aqui? O que o filho está fazendo aqui, Robert? O filho está fazendo aqui. O que o filho está fazendo aqui? O que o filho está fazendo? O filho está participando aqui. O filho está fazendo aqui. É agora ou nunca para elevar o nosso jogo. Tenho um plano de arreglar um billboard Tyraq. Atratar os policiais por transmitir um sinal falso. Quando eles chegarem, BOOM! Trigamos o dispositivo. Parece que descobri-me realmente que a brigada é esta. Já estamos por tudo, não é? Vamos fazer com as brigadas aqui. Eu vou fazer, Robert. Isso não é quem somos. Estão enviando crianças para o campo de trabalho, John. Protestas não são... Está aqui tanta gente, não é? É verdade, nós já tínhamos visto aquela cara. A criança está fora, Robert. Ele não quer estar envolvido nisso. Não precisamos de Alex. Podemos encontrar alguém outro para fazer isso. Estou lhe dizendo. A violência fará mais mal do que o bom. É engraçado, não é, filho? Será que não poderiam abrir um bocadinho a luz? Estão a economizar, é isso? É engraçado, porque John e sua amiga foram os que dirigiram o carro para matar Tyraq em 1986. Ah, a sério? Estes é que foram contra a montanha e mataram um monte de pessoal, um monte de pessoas, famílias inocentes e tudo. precisam ser mais agressivos. Meu Deus. Eu não. Eu faço. Eu faço. Eu refraino. Eu não. Eu não. Eu não. Eu faço. Está complicado, amigo. Está complicado tentar perceber que lado é que nós estamos. E qual o lado indicado, o lado do bem. Para estar. É incrível. Filho? O que você acha? Já estava eu a dizer, amigos. Não vamos... Oh amigo, desculpe lá. Realmente nós não vamos fazer mal a ninguém. Lá está, meus amigos. Caso sejam vocês a jogar um dia, realmente vocês poderão ter... Uma opção diferente. Claro que isso terá uma repercussão diferente. Não sei o que nós precisamos fazer. Fique nos nossos autos e deixe-nos tranquilo. Filho. Não precisa se preocupar. Eles nunca te suspeitam. Ei, filho. Quer jogar? Podemos colocar dinheiro se quiser. Calma, calma, amiga. Calma, amiguinha. Está bem? Vamos tocar esta fita? O que eu posso fazer para você, filho? Calma, calma que a gente não está aqui a fazer mal a ninguém. Será que dá para vir aqui dentro? As canalizações estão um bocadinho antigas, não? Bom... Amigos, não dá para fazer aqui muito grande coisa, pois não? Afinal, até pensávamos que também vinhamos lavar as mãozitas. Bom, amigos, como podem ver, já existe um plano criado pela Brigada. Só espero que corra bem. Ok. Nós estivemos aqui. Calma, calma, calma. Não precisa vir para aqui outra vez. Vamos jogar com a senhora que ela parece que quer... Bora, bora. Oi, oi. Oi, oi. Ai, oi. Que velocidade! O que foi de cortar a respiração? Vai, mas vinte dólares não será nada mau. Por isso vamos que... Há melhor de três, amigos. E está. Está alguém no cenário. Está alguém no cenário. Ai, ai. Passa para cá, amiga. Ok, você ganha. Barron Square. Muito obrigadinho. Muito obrigado, amiga. E até à próxima. Foi um prazer. Outro jogo? Não, não, não. Temos coisas a fazer. Não, não vamos pedir nada. Será que dá para... Será que dá para pedir uma água com limão? Vamos comprar comida. E bebida. Acho que foi uma água fresca. Ela está imoderada. Mesmo se ela mantém uma palavra. Não é o que mudamos. É o que precisamos. A sério? Eles não estão a favor da Florence? Bom, já estamos completos. Oh, a senhora policia. Calma que a gente não fez mal a ninguém também. Calma que a gente só veio ver aqui. Calma, calma. Vamos tentar não... Amigos, vamos sair de fininhos. Senão... É melhor a gente sair de fininhos. Senão eles ainda vão nos criar confusão. É melhor, é melhor senão... É melhor senão eles vão nos criar confusão, amigos. E não é exatamente isso que nós queremos. Ok, cá estão... Os senhores agentes da autoridade. Só basta realmente terem o anúncio e o cafézinho ali dentro. Mas... Gostava de saber como é que este carro... Não tem bateria. A luz não está a refletir nele. Realmente deve ser... Devem ser uns LEDs novos quaisquer que existem. Quaisquer neste caso, bom... Não é quaisquer quaisquer não existem, amigos. Mas uns LEDs quaisquer novos que existem. Por aí que realmente dão luz e tudo mesmo. Sem bateria e sem... Bom, não interessa. É as novidades. São as novidades. Estou aí aqui. Amigos, vamos apanhar uma boleia ou vamos ser nós a conduzir? Se calhar nós não temos idade para conduzir, não? Oi? Não dá para abrir? Como não dá para abrir? Dá para correr? Estou aí agora. Vamos pedir boleia? Vamos apanhar a camioneta? Vamos apanhar a camioneta? Eu acho que sim. Esperemos que haja alguma, não é? Por si mais a carrinha para nos levar para a prisão do que propriamente... Ai que eles iam batendo ali. Do que propriamente a camioneta da carreira para nos levar a algures. Não sabemos, amigos. Mas pronto. Como podem ver, temos aqui outra personagem também já a tentar chegar à fronteira. Agora já dá para perceber um bocadinho o que é que estamos a fazer nesta aventura maravilhosa, amigos. Tivemos aquela primeira interação ao lado esquerdo. Agora estamos aqui com outra vida, outra... Outra vontade de chegar à fronteira, sair do país patria. Stress. Ok. Amigos, vocês vão muito faladores, não? Unitude Central. Venha. Oi a senhora que nós encontramos. Com outra personagem, amigos. Com outra vida. Eu não sou uma pessoa ruim. Isso é suficiente. O que você está olhando, Peachfuzz? Isso é o que eu pensei. Eu não estou realmente no mood de conversar. Mas tudo bem. Vá em frente. Claro que eu tenho pensamentos. É pá, isto não se faz. Mas pronto. Aí, amigos. Que saudades que eu tenho destas cassetes. Pá. Realmente de saudismo. Que saudades, que saudades. Bom. Acho que a cabineta está a gastar um bocadinho. Está a gastar mal, amigos. Acho que está a dar muita poluição. Ha. Boa tentativa. Ok. É uma boa pergunta. O seu candidato preferido tem sido notado, filho. Unitude 2 para Central. Venha. Unitude 2 para Central. Ok. Tem que me ajudar. Tem que me ajudar. Tem que me ajudar. Ela me levou para os poços. Onde você está vivendo? Os poços de arroz. Onde estão sendo adolescentes que estão tentando fugir o país? Vá em frente. E você. Vá em frente. Nós fomos apanhados também, amigos? Pai. O que eu disse? Acorda o seu próprio negócio. Mas nós tentávamos apanhar o meu caminhonete e apanharam-nos a nós. De vez em frente. Claro que ele vai ver sua família. E me lembre-me de porquê estou te dizendo isso. Então porquê os posters de teen? Isso é apenas a desinformação de brigade. Oh, você não realmente acredita nisso, não é? Cê acredita nisso? Não acredita nisso? Não acredita nisso? Não acredita nisso. Mãe, agora é o momento para uma discussão. Eu só faço o meu trabalho. Calma, calma. Realmente... Calma, calma. Vamos tentar aliviar um pouco a tensão. Senão isto vai dar treta. Depois do que eles estão fazendo com a tensão. Senhor! Não acredita nisso. Não acredita nisso. E você não conhece-o. O que é que nós vamos... Ai, amigos. Realmente isto é... Complicado. Senhor, deixe o filho só. Olha. Eu também ouvi as histórias. Mas elas são falsas. Notícias falsas. Notícias falsas. Será? E agora, amigos. Que posição é que nós vamos tomar? Será? São fake news. Notícias falsas. Forjadas. Ou não? Mas nós não queríamos apoiar ninguém. Nós queremos viver uma vida descansada. Entende-me? Atenção. Meu Deus. Calma, amigo. Vamos tentar realmente... Virem-me lá para frente. Virem-me lá para frente. Virem-me lá para frente. Virem-me lá para frente. Virem-e lá para frente. Virem-me lá para frente. Virem-se, virem-me lá para frente. Virem-me lá para frente. Virem-se, virem-las. Não acredito que estou ouvindo-me tudo. Poderíamos testar que nunca me arreste. Não podemos ser mentira e sairmos lá? Já me enxerguei? Mas... Isso é suficiente. Atenção está a escalar e este a dormir. Isto quase o mundo a acabar e este a dormir. Por amor de Deus. Quer dizer. A, B, A, esquerda, direita, amigo. Estou completamente tramado. E atenção a subir. A escalar de uma forma. Não vou dizer isso de novo. Ui. Bom, andamos para trás, para a frente. Está tramado. A central. O que está acontecendo aqui? Você me apoiou. Quem é este? Amiga tão lunda a ca... Uo, uo. Pegue-a fácil. Você já passou a linha. Calma, senhora... Agente da autoridade. Tudo bem? Pronto. Você ainda pode fazer a mesma coisa Não diga-lhes sobre o filho Unitu, você está lá? Nós temos família Temos família, senhora Afinal, estamos no ônibus No autocarro, amigos Afinal, estamos no ônibus, sim, senhora E ela só usou o autocarro O ônibus para... Oh, meu Deus Mas a senhora tem bom coração Deu para ver logo no início, amigos Com a outra vida que nós tivemos Com a tal personagem Também que a encontrou logo no início Deu para perceber que a senhora tinha bom coração Claro que agora estamos a interagir Com uma personagem Uma vida completamente diferente Daquela com a qual inicialmente Iniciámos a... Vamos descer na próxima parada Que isto já está a cheirar mal Agora sim Agora percebo perfeitamente, amigos E acredito que vocês desse lado também Estejam a perceber perfeitamente O que é que está a acontecer Os pontos todos nos is Não está fácil, não está fácil Esta situação já é sempre muito complicado Tentarmos fazer o bem Que devemos sempre tentar fazer o bem Meus amigos Mas às vezes achamos que estamos a fazer o bem E somos confrontados com decisões muito complicadas De serem tomadas Mas mesmo assim o bem deve ser sempre A nossa única e primeira prioridade Esta é a nossa amiga A nossa amiga Quer dizer, a nossa amiga da história Parece que ela está bem Com vida Com esta t-shirt dela Está a gira Alien Só espero que esta música Não nos dê problemas autorais Porque senão estamos tramados Autoriais neste caso, amigos Direitos de autor Ou autorais Autoriais ou autorais? Autorais Autorais, amigos Lootar é razoável Quando o sistema está tão rompido Você acha que eles sempre falam assim? Gross, cara Bem, acho que não posso ter essa conversa com você, não é? Claro que sou um de vocês Por acaso sou da minha família Mas pronto Ah, tentando atravessar sim Se calhar foi porque nós não fizemos o desodorizante Será que eles sabem o que estamos a fazer? Será que eles sabem o que estamos a tentar fazer? Vamos jogar este jogo que eu encontrei e ouvir alguma música Aqui, peça o meu Walkman Espera, você já jogou antes? Eu gostaria de saber a força da minha oponência antes de destruir-lhes Ah, perdi para a minha vovó uma vez Pode ser Ah, adoro este jogo, amigos 3 em linha Adoro, adoro, adoro Adoro este jogo 3 em linha 3 em linha Não ganhamos Não? Ai, a sério São 4 em linha Eu pensava que era 3 Espera aí Vamos pedir a desforra Estás maluca ou o quê? Eu pensava que era 3, amigos Ah O final é 4 Vamos dar a vitória Calma, se quiser calma Calma Talvez parece bastante óbvio E depois antecipamos-nos Fazemos borrada Claro que ela vai ver Claro que ela vai antecipar a jogada sempre, não é? Espera aí, então agora foram 3 Mas agora ela ganhou com 3, amigos Então, à bocada, eram 4 Para serra, à bocada, eram 4 Ela ganhou com 4 Agora ganhou com 3 Oh, e mais uma Daniel Gadd Is De Moise? Isto de Moise? Obrigada Para começar uma nova vida Não Para ter uma vida Meu pai acha que eu estou sorte De ter uma grande casa E ir para uma escola de preparação Mas eu não Eu não acredito Sim, você pode dizer isso Às vezes nós não sabemos O bem que estamos Até perder Talvez eu não, mas Eu sinto que eu posso te confiar Meu pai é o Ministro do Petróleo Ministro do Petróleo Se bem que o dinheiro não é tudo, amigos É verdade, essa é a palavra certa O dinheiro não é tudo O dinheiro não é tudo Obrigada Ok, o teu segredo vai ficar guardadinho aqui, minha amiga Está bem? Ah Eu me lembro de pensar de mim como você já fez antes Como essa exquisita pessoa que você é sorte de compartilhar oxigênio com? Obrigado Ah, boa sorte Interagiu com a nossa primeira personagem Claro, então não pode... Por que? O carro é seu? O que é você? Eu acho que você vai embora porque a Petria tem problemas E por favor não dengue que você está Haha, Jeff! Um agente de undercover Por que eu poderia ser um agente de undercover De qualquer forma, porque você vai embora, vocês dois são políticos Pelo menos de acordo com mim Ok Então, desde que você está Jeff! Quase feito O que você vai fazer para mudar este lugar? Olha amigo, isso é que realmente era... Aí é que está realmente a pergunta de um milhão de dólares Pode funcionar, não sei Não acredito muito no sistema, mas pronto E vocês amigos, acreditam no sistema? Finalmente, nós concordamos sobre algo Feliz de ouvir você dizer isso Oh não, controle de rua Você vai para o limite de velocidade? Não Eu não acredito Será que eles estão lá para a cura dos jovens que estão a tentar... Oi, polícia Ok Vamos agir com calma, tá bem amiga? Tudo bem Claro que sim Claro que sim Claro que sim Claro que sim Ok, ok Ok, ok Road control, ma'am Licença e registração Feliz de ajudar como podemos, senhor 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 Ele é nada mas um zombie de road control Amiga, se calhar é melhor a gente agora baixar um pouco a bolinha, tá bem? Estás com uma cara bonita, é verdade Mas... Estás com uma cara bonita, é verdade? Mas... Não, senhor Ok, você parece como um dos filhos nos posteres perdidos Quem? Nós? Eu acredito Bem... Só para ser certeza Eu preciso ver o seu pai O que se tivéssemos Para fazer uma donação para o road control, senhor Uma donação? Nós nem temos dinheiro, temos 39 dólares Para uma donação Eu suposto que eu poderia olhar de outra maneira Obrigado, officer Espera, espera, você realmente não vai pagar esse cara, não é? Cala-te maluca Tu nem tens dinheiro para mandar Quer dizer, o teu pai tem Tu também São pessoas como você que estão arruinando este país Desculpa-me Ai, nossa senhora, aquela ainda vai da barraca Ah, senhor, polícia, está tudo bem? Olhe, se calhar devia-se jogar ali pela rainha maceira lá abaixo Se calhar era boa, boa ideia, não é? Mas esqueça, esqueça isso Oh, come on Essa turda em uniforme não vai fazer nada Calma, calma amiga Você vem comigo Oi, oi, oi O que você fez, Zoe? Ui, a Zoe está tramada Ah, não me toque, pig O que fazemos? Eu não sei Prega fundo, prega fundo Ai, coitada da Zoe Não, nós vamos ter que ajudar a rapariga, não? Ah, mas para que ela tinha que ter... Ajudar a Zoe, desculpem lá Pronto, e morremos nós Amigos, não podíamos deixar de tentar ajudar a Zoe, não é? Apesar dela ter feito borrada da grossa E agora vai sofrer com isso Ai meu Deus, ela vai ficar presa ainda por cima Mas também Bom Vamos, vamos, vamos Tentar perceber o que é que Por aí virá, meus amigos Acho que está complicado, está É bastava ela ter Ficado um bocadinho calada só Oh, seria Corria bem para todos nós Corria bem para todos nós Terá da 96 Será que voltámos ao nosso personagem inicial, amigos? É isso? Tentar perceber aqui um bocadinho o que é que está a acontecer Parece-me que estamos a jogar com a primeira personagem logo inicial, amigos Eu acredito que sim Agora não sabemos bem Aliás, nós já aqui estivemos, não? Exatamente, nós estivemos ali E fomos por aquela gruta Será que voltámos atrás, é? Não sei se vocês recordam, amigos Há aqui uma pequena entrada Isto foi o que nós fizemos Se passarmos aqui, muitas vezes Continuarmos a passar aqui, amigos Isto aqui vai parecer quase o festival do graffiti Até tínhamos aqui a tal entrada A qual nós utilizámos para descansar Que é o que vamos fazer exatamente agora, amigos Parece um bom sítio para isso Também para restaurar, restituir um bocadinho da nossa energia Recuperar um bocadinho o fogo também E agora sim Completamente revigorados Vamos então fazer-nos à estrada novamente Vamos deixar aqui um dinheirinho para os outros Pode ser que alguém precise Tal como nós já precisámos, amigos Espera aí Parecia que alguém tinha fechado a... A luz Aqui vamos dar aquela banquinha daquela limonada Acho que foi uma limonada fresquinha que nós bebemos, amigos Certo? Onde também, infelizmente Morreu aquele menino que estava a tentar fugir connosco Não sei se nós estamos a jogar ainda com essa personagem É isso, não é? Ou não? Ou fomos dar ao mesmo sítio? Eu acho que fomos dar ao mesmo sítio, meus amigos Passarmos na mesma zona Que aquela personagem ali ao lado Como vocês estão a ver 12 de junho Aquela personagem é tal a primeira Que eu pensava que estávamos a jogar com Neste momento Mas não Este foi o mesmo sítio Onde se cruzaram estas vidas Aconteceu que esta personagem Que nós estávamos agora aqui a jogar Como podem ver ali Também passou pelo mesmo sítio Só espero que agora tenhamos um Um desfecho bem mais agradável do que O que previamente tivemos a jogar com a outra personagem Ou outra vida Porque todas as vidas interessam Calma, calma, vamos já tentar Não há aí nada para comer Oi Snacks e bebidas? Eu queria cruzar Posso te ajudar? Mas eu não tenho suficiente dinheiro para um Coyote Talvez eu só iria de volta em breve Nós não temos muito dinheiro para te ajudar Mas está bem Obrigado pela conversa Claro que eu o enviou na rua Eu enviou alguns aqui também Mas o verdadeiro protesto aqui Vai diminuir no dia de eleição Pessoal, você tem que mostrar mais descrição Há guardas aqui E não tem nada mais do que nos arrestar Podemos confiar em você? Claro que podem confiar em mim Agora não sei se posso confiar em vocês Talvez tentem cruzar pela pique Há um caminho para a direita das truncas Mas cuidado Um passo e... É isso Espero que você encontre a sua liberdade Lá vamos te arrastar Ok amigo, por acaso foi muito simpático Só espero que ele não esteja a levar Para um beque sem saída Um beque sem saída que... Tensão, que tensão amigos Realmente muita tensão aqui Vamos tentar Ahm... Com a primeira personagem Fomos por aqui A outra vida pessoal Ahm... E agora vamos tentar então A dica Daquele senhor Que eu espero realmente Não esteja A enganar E vamos tentar Por aqui Espero que corra bem meus amigos Espero que corra bem Agradecemos muito A ajuda do senhor E espero que consigamos ultrapassar Passar a fronteira de Pétria Quando estiver inspecionando um objeto Analise-se de todos os ângulos Por acaso não temos feito isso Bom, aqui possivelmente qualquer movimento é em falso amigos E é o fim da... Da nossa vida, não? Por isso vamos ter... Ter muita cautela Oh... Está aí alguém? Vocês o viram amigos? Talhar não o viram O que é isto? Aí uma barra de granola Bom bom que já estávamos com uma fome Mas temos aqui Uma mochila Um backpack Tem que estar alguém perto, não? E aí Só de subirmos a montanha até lá o pico De certeza absoluta Ficarmos logo Completamente Estafados amigos Ok? Estamos a subir bem alto, não? Este aqui Esperemos que valha a pena, amigos Esperemos que valha a pena Que consigamos atravessar São e salvos Ok? Pular não Pular não Pular não Pular ainda batemos com a cabeça lá em baixo, não? Calma Vai com calma Vai com calma Vai com calma Espero que A tábua se aguente, amigos Ok O que é que lá em baixo? É aqui Não É nuestro Temer que ir com calma mesmo temos que ir com calma mesmo porque se há alguma coisa a resvalar é o fin da picada Neste caso da nossa picada E a verdade é que está um bocadinho calmo Estávamos a dizer que estava calmo Ui meu Deus O que é isto? Epa Fomos falar demais A dizer que estava calmo E isto e aquilo E agora pronto Temos aí uma tempestade em cima de nós Amigos Não é brincadeira Vamos ter que Achar um abrigo O mais rápido possível Senão Não morremos da doença Morremos da cura Ui meu Deus Caraças meu O que é isto? Parece um espantalho Ai que medo Ui Parece que temos aqui uma gruta Ao menos podemos É exatamente isto É exatamente isto Sabe muito bem realmente Estar abrigados da chuva E comer uma barrita de granola Muito bom para a nossa saúde amigos E para a nossa também aqui Na aventura Que lindo Que lindo Que aventura maravilhosa Fenomenal Mesmo Não vamos com alguma pedra na cabeça Não? Não Que aventura maravilhosa Amigos Estou a adorar Caso vocês estejam pessoal O mínimo que realmente podem fazer E eu agradeço de coração É deixarem o vosso like E partilharem também realmente o canal Com todos Aqueles que vocês sabem Que tanto ou mais Amam este maravilhoso mundo De videojogos Por isso muito obrigado de coração E agradeço mesmo muito Estão a ver lá em baixo amigos? Estão a ver o que nós subimos? Só espero que corra bem Restos explosivos Possivelmente usados No bombardeamento De 86 Espera aí Não foi um camião Que bateu Ah Então afinal Isto foi tudo orquestrado Amigos Afinal Toda aquela desgraça Foi orquestrada Nada bom Nada bom Afinal plantaram dispositivos Dinamite cá em cima E possivelmente até culparam Os tais que foram contra A montanha Oh meu Deus E carassas Amigos vejam bem isto Sentar? Então mas agora Será que isto agora é tempo Para sentarmos e apreciarmos a vista? É isso? Estou extremamente emocionado Amigos Por acaso estou a adorar Esta aventura Que saudades Eia que lindo Que lindo meu Que saudades Que eu tinha De uma aventura assim Do nada Que ninguém dava nada Por ela Inclusive é eu Amigos Que quando vi o jogo Nem sabia realmente Que jogo Era aquele Não podemos saber todos É verdade Por muito que amemos Este maravilhoso Mundo de videojogos Pessoal Estejamos sempre em cima Há jogos que nos passam ao lado Lindo Meu Deus Que aventura Que emocionante Amigos Que emocionante Estar aqui Estar com vocês Pessoal Aqui no coração A jogarmos E a tentarmos realmente Escapar De quem nos quer mal Epá Realmente Eu nunca me esqueço O porquê de amar Os videojogos Amigos Este maravilhoso mundo De videojogos Mas há momentos Que nós realmente Sentimos mesmo Epá Não me esqueci Mas é exatamente por isto Ok Será que é para aqui? Calma Vamos com muita calma Está bem? Sem calma Não conseguimos nada Será? Uh Epá Isto Isto é É Meu Deus Nem se vê o fundo Ok Uou Uou Calma 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 Que nós temos aqui Qualquer coisa Tínhamos aqui Uma mochila Não era? Espera aí Não tínhamos aqui Uma mochila? Será que conseguimos Lá ir? Será que alguém Ficou preso? Não sei como é que Lá vamos dar Amigos Também Não vamos arriscar A nossa vida Por aquilo Nem pensar nisso Segura 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 Ui 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 O que é aquilo? Será que está a ir para ali? Ah vamos fazer rapel Por acaso gosto muito Conseguimos Será que conseguimos É verdade É verdade É verdade 76 dias Depois Amigos Dia da eleição Que é o tirano Do Tyrek Amigos O presidente E as suas jornadas Há só começaram Será que conseguimos Amigos Mais uma vez Ou mais uma vida Com mais uma vida Passar para o outro lado Bom Amigos Parece que sim Parece que conseguimos Concluir mais um episódio Eu adorei Pessoal Espero que vocês Desse lado também E caso não seja pedir muito E gentilmente Deixem o vosso like Partilhem o canal Com todos aqueles Que vocês sabem Tanto ou mais Que nós Amam este maravilhoso Mundo de Videojogos Caso não sigam o canal Amigos Façam-no Ativem o sininho Realmente para saberem Sempre que nós temos Qualquer conteúdo novo Ou quando estamos em live Pessoal Por isso Até à próxima Fiquem bem Bem ágea E fui Tchau